Muito bem galera, acabei de limpar, acabei de montar, olha isso, come tempo pra caraca mano, tá o meu PC funcionando ligado aí, tá tudo certinho aí ó, vocês estão vendo aí, tá um pouco escuro aqui, a iluminação é muito ruim, tá funcionando de boa, tá tranquilo, tá favorável, tá tudo certinho com o meu PC, eu tenho uma limpada sinistra nele, limpada show de bola, vou mostrar meu setup pra vocês, aqui tá meu PC, vocês viram a peça, eu uso uma placa de vídeos, de vídeos, eu uso uma placa de vídeo GTX 1060 de 6GB da PNY, um HD de 1TB e outro de 500GB, a fonte com 6X750, duas memórias RAM ali né, duas memórias, cada uma é de 8GB, o processador que tá ali né, o processador FX8350 da AMD, o watercooler tá aqui, tá esquecendo ali, o watercooler tá funcionando, beleza, mas o que produção, e vou mostrar meu setup ó, aqui tá meu monitor, esse é meu monitor, de 25 polegadas da LG, tem um unboxing aí, é um monitor muito bom galera, muito bom, né, ele é ultra wide, muito bacana, embaixo tá meu suporte improvisado aí, pra ficar alto, aqui tá o mouse, o mouse da multi laser né, o mouse é, teclado e mouse multi laser lightning, ele muda de cor, vocês tão vendo aí que ele fica bem brilhoso, vocês sempre estão de olho na live aí, e aqui tá o teclado, esse teclado ele tem várias cores, ele é azul, estão vendo aí mudando, azul, rosa e vermelho, galera, aqui também tá o meu segundo monitor, monitor, que eu uso, pra eu poder olhar o bate-papo né, da galera, esse aqui é um Samsung de 24 polegadas, monitor Samsung, ele é, não, ele não é HD cara, não é HD, mas, se colocando na configuração HD, ele consegue fazer, é, ficar com imagem bacana, beleza, aqui tá meu volante Logitech G27, G27, esse volante que todo mundo gosta de ver, todo mundo gosta né, de, de assistir aí, a, 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 é, eu dirigindo aí os caminhões, e aqui embaixo tá os pedais, é o, o pedal aí do G27, muito bacana, o cabelo dá uma limpada também, e aqui tá meu microfone galera, galera, esse é o meu microfone, tá aqui, é o microfone Arcano, PK1, eu comprei, foi o kit né, eu comprei o kit com o pedestal, veio também o pop filter, que tá guardado, e custou 400 reais galera, vale muito a pena pessoal, vale a pena o investimento, é barato, 400 reais não é caro, e eu gostei muito cara, a qualidade é muito boa, muito boa, demais, muito bacana, galera, vou mostrar pra vocês, cadê minha câmera cara, cadê minha câmera, produção, cadê minha câmera, ah tá aqui, essa aqui é minha câmera, Logitech, eu não sei agora, ah, eu não sei cara, o, o, é, Logitech, é HD, HD 720p cara, é uma câmera simples, mas é muito boa a qualidade pessoal, é muito boa a qualidade, é daqui que eu filme, que eu filme, caralho, tô falando errado pra cacete, é daqui que eu filmo, é, vocês veem aí né, na hora das lives, eu fiz, através dessa câmera aqui ó, é muito boa, ela custa aí, acho que uns 300, 200, não, cento e pouco, sei lá, não sei, mas que que eu tenho aqui pra mostrar aqui galera, ah, vou mostrar pra vocês o tripé aqui, vou mostrar aqui o tripé pra vocês, aqui tá o tripé, esse tripé aqui, eu comprei aqui no centro da cidade, ele é, ele é bem alto né, dá pra aumentar mais, tripézão, é daqui, é aqui que eu coloco a câmera, pra fazer a live, bota a câmera aqui em cima, aqui tá minha cadeira nada gamer, essa cadeira aqui não é cadeira gamer, é cadeira que meu pai me arrumou, e ela tá meio que quebrada mano, aí eu tenho que encaixar aqui galera, mano, aí pronto, a minha cadeira nada gamer, ali em cima tá as caixinhas ali, pra eu ouvir o som, eu botei em cima, ali tá meu aparelho de som, da Sony né, aí eu, deixa eu colocar aqui, pra eu dissonar legal aqui, a câmera pra vocês verem, olha só, aonde a magia acontece, aonde eu entro ao vivo pra todo mundo, é aqui galera, vou mostrar pra vocês, o meu Xbox, warm, eu comprei ele usado na OLX, o cara me vendeu por 900 reais, eu dei a vista mano, aí que tá o controle também, está também improvisado aqui também, né, eu preciso comprar um rack menor pra colocar ele, e aqui estão os jogos que eu tenho, o Forza 6 Mortal Sports, jogo muito bom, o jogo que eu fico jogando em off, que é o Chetanfall Dungeons, tem um unboxing desse jogo, o que mais tem aqui, deixa eu ver, o que mais tem aqui produção, eu tenho aqui também, o Forza 5, Forza 5, muito bacana, e o Fifa, Fifa 15 veio junto com, com o Xbox, o cara me deu esse jogo aqui, então é isso galera, esse é o meu setup, beleza, o meu setup pra vocês aí, pra galera que queria conhecer, então a gente limpou o PC, tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a vocês que assistiram, deixa o like, compartilha com seus amigos, quem não é inscrito, se inscreva no canal, e é isso aí galera, muito obrigado pela companhia de vocês, até a próxima, aqui no canal do Lua Gamer, direto dos estúdios da Rinha de Globo, oferecimento, valeu galera, um abraço, tchau.